Seja bem-vindo a esse vídeo. Gente, o que será que está acontecendo com o Vanielle da Castanha? Pra que assim ela queira ir embora? A gente sabe, e eu quero deixar bem claro aqui, que o Vanielle, ela não tá indo embora do canal. Não, não é isso. Vanielle quer ir embora da cidade na qual ela está morando, ok? Então, o que será que está acontecendo com o Vanielle? Então, veja, o Vanielle, ela é uma pessoa carismática, é uma pessoa a qual ganha o carisma de qualquer pessoa. O Vanielle, ela interage com qualquer um. Mas bem, nós sabemos que o Vanielle tem três filhos. E pra ela morar apenas só com os três filhos, fica um pouco dificultoso. Apesar de que a gente sabe que mulher que mora só, muitas vezes, alguns malandres se aproveitam e muitas vezes acaba acontecendo. E o pior. Mas eu quero aqui nesse vídeo deixar a minha palavra pra Vanielle. Se eu estivesse morando perto ali da Vanielle, algum local ali do Pará, eu iria lá e ia falar pra Vanielle e dizer, Vanielle, olha, vai pra cidade do Alizeu. Vai morar lá, porque lá é o melhor lugar pra você. E os seus filhos, procura lá morar na cidade do Alizeu, porque isso vai ser o melhor pra você, o melhor pra sua família. E dessa forma, vai ser abençoado tanto você quanto sua família. E aqueles que gostam de você, vai te ajudar muito mais. Eu ia falar isso pra Vanielle. Mas você aí que tá nos assistindo, o que você tem pra dizer pra Vanielle? O que você diria pra Vanielle nesse momento que ela tá em decisão de ir embora da sua cidade? O que você diria pra ela? Comente aqui abaixo, tá certo? Então você vai comentar aqui o que você diria pra Vanielle, caso você estivesse frente a frente com ela, ok? Então, gente, é isso. A gente sabe que não é fácil pra ela viver sozinha ali com seus três filhos. Não é muito fácil, principalmente de aluguel, que é muito complicado. Mas, é como o Alizeu falou, se Vanielle quer ir pra Tucului, vai e ele arruma a casa, a equipe lá do canal vai ajudar a ela custear, certo? Então, família, é dessa forma, ok? Nesse vídeo, eu quero dizer a vocês que a gente quer o melhor pra Vanielle da Castanha. Então, já compartilha esse teu vídeo agora no teu WhatsApp. Compartilha nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam dar a sua opinião. Para onde Vanielle deve ir? Pra qual cidade Vanielle deve ir? Pra Tucului ou pra outra cidade? Bem, a minha opinião é, Vanielle tem que ir pra Tucului, tá certo? Já deixei a minha opinião, agora você deixa a sua aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não se esquece de compartilhar agora esse vídeo no teu WhatsApp. Tchau, tchau.